E nós já estamos direto aqui da cidade de Guarachiguetá, aqui no campo da Nova Guará, para acompanhar essa grande final da terceira entre Unidos e Caravana. O mais importante é saber que com essa chuva ninguém pode se machucar, porque no chão já está escrito, lute e ganhe, e se torne eterno. Vai ser um grande jogo. Vem com a gente. Tola, chegar na final de um campeonato tão difícil como a terceirinha aqui da cidade de Guarachiguetá, qual o sentimento que você está sentindo nesse exato momento? Para, 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 para tudo. O time Caravana queria dominar tudo. E até o microfone. Eles querem o lugar do Baixada. É grande orgulho, né, cara? Esse grande elenco aí que a gente conseguiu montar, várias amizades, entendeu? É bastante orgulhoso, cara. Fizemos um excelente campeonato e vamos para cima. O primeiro objetivo foi alcançado, que era o acesso. Agora vamos tentar em busca desse caneco lindo aí e ser campeão. Nesse grande campeonato. É, bom dia a todos. Igual eu falei, cara, é o elenco, né, o elenco que o Rodrigo montou aí, cada um na sua posição dando o melhor. E hoje o que a gente tem que fazer, cara, é o que a gente já vem fazendo mesmo. É um correndo pelo outro, é 100% do ano o máximo possível para a gente sair com essa vitória e sair campeão hoje daqui. Ah, vamos aí na luta aí, né, cara? Estamos indo bem no campeonato aí. Vamos hoje aí, tivemos essa oportunidade de ir lá com a equipe boa aí. Vamos lutar aí para nós seguirmos campeão aí e fazer a festa depois na Lorena. Um dos mais, ó, um dos dois grandes dançarinos, olha aqui, só não desenrola, bate, olha, e aumenta a barriguinha. Você tá maluco, rapaz, mas tá fininho, tá fininho. Primeiramente, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. E qual o sentimento que tem desse campeonato estar sendo assim, com tanto sucesso? É, para a gente é uma alegria, um orgulho, assim, eu tava conversando com o Luiz hoje vindo para cá, a gente conseguiu fazer uma coisa que nunca aconteceu em Guaratinguetá. Então, para nós é motivo de orgulho e felicidade. Henrique, terceira divisão, vai ter a quarta, a quinta, a séria. O que vai ter mais, cara, na cabeça de vocês? Não, a terceira tá bom, né? 48 times, né, pai? Então, acho que o trabalho que a gente vem fazendo aí, né, comissão da Copa Amizade aí, eu acho que pelo nível da competição tá ótimo. Tá tudo certo para a candidatura de vereador? O nível alto vem a primeira agora, sexta-feira, dia 20, a reunião, se quiser, você pode ir lá. Tá convidado, dia 20, lá na Associação do Parque São Francisco. E a segunda é em outubro, né, a primeira agora em junho. Segundo de outubro, a gente, se Deus quiser, vai fechar essa temporada aí. E dá para sair daqui com a vitória? Cara, eu tô muito confiante, porque eu confio na minha equipe e na união que a gente estamos tendo. E a gente foi muito desmerecido desde o início do campeonato, falando como chegando como quarta-força. E a gente respeita muito o Caravana, porque é um time, cara. É um time de Lorena e é um time que também merece estar aqui, porque o futebol que eles fizeram tá de parabéns também. E qual que é o segredo da equipe de vocês? O segredo nosso é a união, cara. É a união. Não adianta enjoelhar, achando que você fez só uma obrigação, só. Movimenta! Faz a falta, se tá bom, lá no colo amarelo. Vai ficar falando. O apelido já diz tudo, L10. Papai, parabéns pela final que você está fazendo. Um gol. E aquela enfiada de bola, foi proposital ou foi consequência do talento? Obrigado, saiu o gol no rebote ali. Foi proposital, foi intencional, porque ele gritou antes de ir. Ele gritou meu nome. Olha que o senhor passou cinco dias debaixo do rio. Isso é verdade? Você já tá mentindo. Foi só quatro dias, sabe? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas, né? Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi quatro dias que eu passei no fundo. E tinha um espaço ali, eu só coloquei a bola lá. Ele é rápido, ele chegou e saiu mais um. E qual que é o segredo para vocês continuarem mantendo esse resultado? 3x0 no primeiro tempo e dominando o jogo. Ah, eu acho que continuar com a mesma pegada, né? Porque o Rodrigo Vecharo passou os pontos fortes e os fracos. E o fraco deles é a saída de bola. Então a gente tá pressionando. E eu acho que é isso que tá facilitando o jogo pra gente aqui. É repetitivo falar, mas parabéns pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo aí. Qualidade demais tem potencializado o nosso esporte. Não só de Guará, mas da nossa região. A gente tem visto reverberar pra várias cidades. E assim, né? A gente, quando você sabe que você vai enfrentar uma forte equipe, mais do que qualidade, mais do que saber jogar, tem que ter coração. E 20 minutos que o meu time ficou triste, meu time ficou apagado. Foram três lances, três gols. A gente sabe da qualidade do caravana. Os caras são fera. E agora é acertar onde a gente errou. Não desligar. Que o jogo só acaba quando o juiz apita aí. E parabéns pro caravana, lógico. Mas a gente vai sangrar até o último. A gente vai tentar buscar o empate, a vitória, seja o que Deus quiser. E vai entrar a arma secreta, hein? O treinador já chamou a arma secreta. Eu cheguei a ver a semisinal que vocês jogaram com raça. Hoje não deu. O que você leva de experiência para os próximos campeonatos? Agradecer primeiramente a organização. Você que está a investir aí. Dá uma moral pra nós, que é legal. É, aprendizado é... O time é novo, né, cara? É primeira final. O time não acelerou de brincar em raça. Então, sentiu. Perdeu a raça. Não jogou que nem nós jogamos. Então, fez a diferença. Tivemos um lancinho lá que podia dar uma acalmada no jogo. E fizemos, felizmente, o que pode sair. Campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador da partida. O que mais falta? E mais uma vez, parabéns. Obrigado. Agora é só progresso. Segundinho está aí, caravana bem forte. Vamos pra cima. E qual que é o segredo da equipe de vocês? Vocês fizeram uma baita campanha, né? Derrotaram grandes equipes. É a união? Trozamento. Trozamento faz diferença. O time nosso vem mantendo o conjunto desde o começo. E isso foi fundamental. Valeu, 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 valeu. Esse pega demais. Parabéns. 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 Só caneta nos comédia, na gaveta sai pro abraço. Quem torceu pra minha queda, nunca entendeu que eu renasço. Protegido contra inveja, mas conquistei meu espaço. Quem tá embaixo que é o topo? Já passei vários sufocos. Não me contento com o corpo, pela gangue, mate, morro. Oh, então toca a bola em mim que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol. Antes você me tirava, mas curte o meu sonho e viaja no flow. Baixada é jogo fechado. Dejona é jogo fechado. Então toca a bola em mim que eu tô pique, Ronaldo, eu tô fazendo gol. Jogo fechado na área. Um problema que chegou para quebrar paradigma.